o cheiro de vermelho queimado, adorado ou furado, luz de nove foi torrado, cheiro de vermelho queimado essa é a hora chega a me irritar, chega a me irritar, depois que vem treita um monte, nós deixamos na casa agora vem aqui, você sai de perdiz, por que? o que que tá acontecendo aí, você ou não? desde quando eu cheguei aqui, quando ela me vela, mano, ela tem alguma forma contra mim você tá percebendo, né? como ele tá falando sobre isso ô, Christian, você tá vendo isso aí, aquela vez também? ele e a Isis? então trocando os olhares... os olhares aí, fulminantes? não, não sim você vai cair no pau aqui hoje o que? outra, outra, e aí são passivos nossa, o A.L. falava a mesma coisa não, mas aqui não tem nada a ver, A.L. e a.L. eu sou eu aí eles saiam pra falar um DJ Chose, vai te pegar no começo do meu namorado também era pra mim tá rindo do que, o DJ Chose? eu tô rindo nada tá assim, porque eu falei DJ Chose, né? é ó, Christian, tua linguiça tá queimando não dá nada, tá guardadinha, amiga lá? tem outros olhares aí também tem? tem? não falei pra mim qual que é não era falando do outro estilo dela? hummm hummm ai, Gildrã, o Cacau derrete na boca tava uma perninha cruzada em cima da outra acho que ele mandou logo assim mudava lingualdinha no chocolate lingualdinha no chocolate que derrete na boca e aí, Cacau? meu amorzinho seu amorzinho? seu nenenzinho dela ainda bem, evoluiu ela da Jaque é primeiro foi da Jaque, depois foi da Jaque a Jaque deu banho nele mas ontem ele tava tentando com destaque também ali na Jaque viu, 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 viu viu, 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 não tá não o destaque, o pavão o destaque ah ele falou que vira linguiça ixi aí você queria andar olha, olha esse dela vai ligar e aí, Cacau? você tem a dizer? nada a declarar você quer ficar com a manhã cheia de chocolate? eeeetaa tá o menino pode dar sem falar, meu coitado e aí, você quer? cacarinho, viadinha eu vou pôr três coletes comendo na boca pra nem falar tete com chocolate ai, eu sou curiosa que? nossa, eu vi nem falou e eu não ouvi tete com chocolate já, eu vou pôr hahaha hahaha olha que acabou hahaha fala ai, Guilherme, você falou da cacau? derrete do chocolate hahaha hahaha mas o jeito que ele falou foi o pior, mano quer ficar derretido? já to você quer que ela derrete na sua boca? é por causa do molhadeiro ô, meu que é um serboso, viu o que você tá pegando ai? o que você tá pegando ai? timelô de linguiça, olha mas fala ai, o que você acha ai? se é cacau, acho que deram uns beijinhos já? senta aqui cacau, vem aqui senta aqui do lado dele, rapidinho tá boa é minha movida rapaz, vocês tão com fome, hein? a gente nem fala, ela só vai a gente nem fala nada, só vale é assim mesmo combinando, combinando, mal com o fim os dois é tudo doido, né? deixa só a Jaqueline chegar olha lá dando macarrozinho ah, ele tava fazendo a mesma coisa com o outro agora é mentira pro mesmo garfo naquele ali ainda, ó ó, com esse daqui, ó eu mesmo vixi se fecha você aí é o butterfly olha o que o filme é 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 Nossa, voltou pra quebrar mesmo, dá um pouco de sacoca aí depois, Isa. Olha, mano. Se fecha, tá muito apertinho. O que que ele tá aprontando? O que que tá acontecendo? Fala aí. Tava dando colher na tabuquê. Quem aí tá dando colher na tabuquê? É o quê? Eu não tava falando que tava dando colher na tabuquê. Mãe, você tá sujando a minha calça, você pode. O Guildre. Você viu lá mesmo? Praga. Eu não vi, mas você acabou de falar que tá louco? O Guildre eu tava dando na boquinha dele. Ele se pare de solto. Ele tá dando na boquinha dele. E ele já na tabuquinha, você ia falar. Você ia falar aí. Você viu na minha boca. Vixe. O que que a Cacau tava derretendo na boca dele, acho que não era chocolate na linguiça. De manhã cedo, ele tava cheio de graça com essa aqui. Aí o outro ficou bolado. Ele gosta de pagar de quietinho Porque ele gosta de fingir de moto Pra comer o cu dos colveiros É verdade A Cacau falou prazer, colveira Nossa, velho Cacau É rodízio, mano? É Manu Pitty? Foi ela Foi ela Foi ela Foi ela Olha, na vida você tem que ser Tem duas opções Ou você é pilantra ou você é comédia Então você tem que ser pilantra Não, eu derreti o meu chocolate A gente não sabe que vai ser pilantra Eu acho que o Gui tá igual a Japinha do começo Pala, fala e ela fica... Pala, vai A Japinha tá com dois namorados agora Quem? Por que dois? É um só ou até um? Não, tem mais um, é três A Japinha beijou? Ele hoje não pediu Não, porque ele não é beijo Ah, não é beijo Eita Cacau Eita Cacau Eita Cacau Eita Cacau Passa a rep Tua mulher aqui, ó Tua mulher aqui comigo não, isso é mais difícil Perdi, perdi, perdi Não ficou com nenhum, mano Foi o conteúdo que ela mandou Ela falou assim, vocês vai e já era Não, mentira É, foi sim Gaieira Gaieira, você é Gaieira, viu Tua Gaieira safada Rapaz Quem é Gaieira? Eu não tô querendo... Ela é rata Ela é rata A Japinha Eu nunca pensei isso de você Você era a menina mais santa da nossa casa Aí tu pegou na metade, né? Porque ela melhorou É, tu não pegou o começo da casa Ela é terrorista, ela ensinava todo mundo o que fazia Ela é filha da Jaqueline Ontem, ontem ela tava toda felicinha Os sonhos dela tava até aqui, ó Ó, depois desse vídeo Eu acho que... É Vai acabar a lei Vai acabar a lei Gente, ó, olha só Você tá querendo o quê? Toda hora você fica do lado da Japinha Querendo se esfregar com ela e pagar de amigo do Britinho Eu tô do lado dela É É Quer andar na garupa do cara de mochilinha e ficar querendo mexer na marmita Ô Oxi, caralho Mochilinha do cara Confundi Não, mas ó Foi... Nem tô na boca Pegou pesado, velho Eu só peço Como aqui o Daniel falou Você cobra o veneno, eu falei Todo mundo aqui Não A gente põe a boca aqui Vamos lá Como vocês fizeram o beijo aí? Faz aí que eu quero ver, então Eu vou ensinar, mas tipo Vai, ó lá Ensina aí Calma aí, ensina aí Tipo, foi do lado Tipo, ele pegou a boca Vai que eu quero ver Me tira, né? Me tira Me tira Me tira Pronto Agora eu tô com ela, amor A Grisa não mente Ela não mente Ela não mente Não Não mesmo, por isso que ela disse que você e a Isa estão se olhando diferente É isso mesmo, ela não mente E aí, ela tá assim, ó. E disse que aí fica assim, ó. Quando a luz dos olhos ser a luz dos olhos, eu não achei a encontrar. E eu te dei a opção pra ele. Eu falei, qual das duas... Eu tô falando que ela tava promedida. Ela é mentirosa. Eu falei assim, ó. Vocês duas, é suave. Quem de vocês duas pode beijar na cena? Aí, a primeira aí vai... Aqui, aqui. Eu vou falar. Ela falou primeiro assim, eu vou beijar. Aí, a gente falou na lua. E tem outra na cena. Tá bom, tem outra. Não tem outra, não tem nem como. Gente, olha o play, não tem nem como. Vixe, mano, não tem nem como. Aê, Brintinha, chifrudo. Não tem nem como, mano. Qual que é o ponto do beijo? Cadê? Qual pode ser linda? Pode ver, é montagem. Pode apresentar. É montagem de que jeito? É montagem. O que eu levo minha amiga... Toma aí. Câmera lenta, por favor. Câmera lenta, ó. Não pegou, tá vendo? Não pegou, não pegou. Tchau, Cacau. Não, vai derreter. Fala pra ele, você vai derreter em outra boca. Fala. Eu vou pegar, eu vou pegar. Olha isso. Eu vou pegar quem vocês menos esperarem. Vou derreter na boca o chocolate. Eita. Você tá 100% amargo. Esse foi mais um vídeo. Eita. 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 É. Eu vou pegar.